Eu sou uma querida, chamada Aurelia Milagres Ela canta muito bem, tomara que ela nunca veja o vídeo disso Como a rua que enamora o mar Sobe brilho as estrelas Como a noite que acaba o nascer de um sol Você sai do coração, dá um palácio de amor No acorde do meu violão, me apaga toda a dor A sua noite inteira no serelo, só pra sentir um dor Um beijo seu, não se abaste que o meu nome é passageiro E dure enquanto bater o coração As ondas do mar vão apagar o nosso nome da areia Mas não apaga o sentimento não Enquanto houver no céu a luz cheia Tenha certeza haverá uma paixão As ondas do mar vão apagar o nosso nome da areia Mas não apaga o sentimento não Enquanto houver no céu a luz cheia Tenha certeza haverá uma paixão As ondas do mar vão apagar o solving não Vou será ler o seu som Então eu acho que eu vou fazer o nosso nome daợi Sob brilho as estrelas Forro no ar varia o mar Como a noite que acaba o nascer de um sol E o amor se sai do coração Pra falar só de amor No acorde do meu violão E apagar o coronavírus Passa a noite inteira no sereno Só pra sentir o doce beijo seu Não se abaste que o amor é passageiro Que dure tanto pra ter o coração As ondas do mar vão apagar o nosso nome na areia Mas não apaga o sentimento não Enquanto houver no céu a lua cheia Tenha certeza haverá uma paixão As ondas do mar vão apagar o nosso nome na areia Mas não apaga o sentimento não Enquanto houver no céu a lua cheia Tenha certeza haverá uma paixão As ondas do mar vão apagar o nosso nome na areia Mas não vai me sentir muito bom Encontrou o pé no céu, a luz e a luz Pensa que eu já verá o que mais chanqueiro